Eu acho que não tem muita dúvida que a gente pode afirmar que o sistema ofensivo do Atlético é o grande destaque desse início de temporada, né? E querendo ou não, é um sistema que começa 2023 pressionado, porque primeiro de tudo já começa sem o Vitor Roque. O Vitor Roque em 2022 foi um grande solucionador de problemas. Então fica o questionamento, será que o Pablo consegue solucionar os mesmos problemas que o Vitor Roque? A gente vai enfrentar defesas muito fechadas no Campeonato Paranaense, será que o Pablo consegue ser esse camisa 9? Era uma dúvida que tinha ali na cabeça dos torcedores. Será que os Pontas vão ser mais efetivos na temporada? Será que o Teranj vai continuar sendo o jogador que ele foi em 2022 extremamente decisivo? E eu acho que o sistema ofensivo respondeu muito bem todas essas perguntas. O Pablo começa o ano sendo fundamental, os Pontas começam o ano participando muito mais do que participavam na temporada passada. O Teranj ele continua extremamente decisivo e extremamente importante ao time do Atlético. E a gente tem boas surpresas, como a grande melhora do Canóbio, a grande melhora do Vitor Bueno, um coelho mais incisivo, o Arreagada dando bons sinais ali em um primeiro momento. A gente teve até a saída do Vitinho, que eu acho que é uma questão que merece e precisa de reposição. Mas eu acho que hoje uma discussão muito legal que vem se tendo nesse universo atlético é como montar esse quarteto ofensivo, como montar esse Atlético do meio pra frente. Eu acho que é um Atlético do meio pra frente que tem algumas boas certezas. Tem uma certeza ali, óbvia, no Fernandinho. O Fernandinho, ele é um porto seguro ali pro Atlético, sabe? É o cara que começa a jogada mais qualificada, é o cara da transição, é o cara do controle de jogo, é o cara que faz a jogada rodar, acontecer. Então não tem como você abrir mão do Fernandinho. Eu ouso dizer que o Eric também é uma peça ali quase que garantida, mas vou deixar em aberto porque eu acho que em alguns jogos você pode entrar com o Santana, em alguns jogos você pode entrar com o Cittadini. Eu vou abrir essa posição ao lado do Fernandinho como um grande ponto de interrogação. Mas o Terence pra mim também é inquestionável, seja como meia, seja como ponta pelo lado direito. E você tem o Vitor Roque pelo menos nesse primeiro momento de temporada, enquanto não vai pro Mundial Sub-20. Se for pro Mundial Sub-20, enquanto não é vendido pro futebol europeu, eu acho que o Vitor Roque também é uma certeza ali pro time do Atlético. A partir disso, muitos pontos de interrogação eles são gerados. Da mesma maneira que a gente começou a temporada num alto índice de insegurança com esse sistema ofensivo, agora a segurança é tão grande que a gente tem dúvidas fortes, cara. A gente tem dúvidas grandes. Beleza. A gente tem ali o Terence. O Terence vai ser ponta direito ou ele vai ser meia? A gente vai jogar com três volantes? Com Alex, Eric e com Fernandinho? Essa escalação que a gente opta nos principais jogos? Porque você vai ter ali uma superioridade numérica no meio campo, que é importante. Mas você também não vai ter um cara pra dialogar tanto ali com o Terence. Ou será que vale a pena você tirar um Alex Santana, botar um Vitor Bueno, deixar um quarteto no meio campo, né, com o Terence aberto, ou o Vitor Bueno aberto, mas sempre vindo cair por dentro, e você joga só com ponta e com atacante. Porque, assim, eu fiz até um post lá no Twitter, falando de como eu acho o Vitor Bueno um cara importante pra esse jogo coletivo do CAP. E muita gente vem falar, ah, mas tem que ser reserva, décimo segundo jogador. Eu, de verdade, cara, nos melhores momentos do Atlético na temporada, a gente teve o Vitor Bueno em campo. Eu reconheço o momento do Ganóbio, eu reconheço o potencial do Cuejo, mas acho que hoje é muito complicado você tirar o Vitor Bueno. Porque, por exemplo, o Pablo, ele vem num ótimo momento. O Pablo vem marcando gols, vem sendo importante, vem conquistando a torcida, de certa forma. E boa parte da torcida quer ver Pablo e Vitor Roque juntos. Ver Pablo e Vitor Roque juntos é algo que eu não curto. Eu acho que você perde uma peça importante no meio, ah, mas o Pablo pode voltar e pode ser uma peça importante no meio. Mas aí você está improvisando muito. Você tem um meia em boa fase, você tem um meia que pode ser esse cara que dialoga mais com o Terange, você tem um meia que pode ser esse cara que conversa mais com o Terange, e você vai querer ter um jogador improvisado. Eu não sei se é o caso, sabe? Então, acho que o Pablo, ele acaba saindo do time muito pelo fato de ele ter ali uma concorrência meio que desleal com o Vitor Roque. O Vitor Roque, ele é extremamente talentoso ao ponto de transformar um Pablo em boa fase como uma peça inconditável no time titular. Vocês já pararam pra pensar isso? E eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo de Vitor Roque, velho. Acho que a gente tem que aproveitar o máximo de Vitor Roque. Não adianta a gente valorizar o moleque e na primeira oportunidade botar o moleque no banco, porque daqui a pouco ele não vai estar aqui. Então, se tem alguém que tem que jogar nesse comando de ataque do Atlético, é o Vitor Roque. Vitor Roque é o camisa 9 do Atlético hoje. Vitor Roque é o titular do ataque do Atlético hoje. E assim, o Pablo é uma boa alternativa pro segundo tempo, e a gente vai precisar de boas alternativas no segundo tempo, e acho que até o próprio Pablo entende isso, sabe? Aí você vai pra outra conversa que eu acho que é complexa, que é a questão do lado do campo. Você vai jogar com dois pontas, você vai jogar com o Edio e você vai jogar com o Canobio, mas você perde um cara no meio campo, que é importante pra essa circulação de bola, que é importante pra essa criação de jogadas. E a partir do momento que você perde esse cara no meio campo, você também pode ficar ali um pouco perdidão de gerar muito contra-ataque, de gerar muita transição do time adversário. Porque você teve durante muito tempo o jogo acontecendo com dois pontas de diversos times, porque o jogo acontecia muito pelo lado, mas as defesas elas começaram a marcar melhor pelo lado. Sempre com um ponta voltando, sempre com um lateral fechando espaço. Então você vê uma tendência no futebol mundial do jogo sendo concentrado por dentro. Barcelona melhorou quando botou o Pedro do lado e ganhou mais um cara por dentro. O Manchester United quando botou o Bruno Fernandes pro lado e concentrou mais um cara por dentro. A gente já fez outro dia o vídeo dos times campeões. Pô, a maioria dos times do futebol brasileiro jogam com quatro jogadores no meio campo. Aí a partir do momento que você entende que é uma formação melhor, você começa a calcular. Pô, vale mais a pena Canob ou Cuidio? E essa disputa é muito difícil. Porque aquela velha, quem gosta de futebol e comparar times e tudo mais sabe como é que é. É o momento ou é toda a trajetória? Eu acho que o momento do Canob, ele é melhor. Eu acho que a temporada do Canob, ele é melhor. Jogando tanto pela direita quanto pela esquerda. Acho que ele entrega uma intensidade muito legal pro time. Acho que ele entrega uma vida muito legal pro time do Atlético. Uma inquietude muito legal pro time do Atlético. Sabe? E eu sinto que é uma peça que tem boas alternativas ali pra atacar pelo um lado, atacar pelo outro, usar profundidade. Traz muito bem o jogo pelo meio. E o Cuidio que não está tão bem ou não está do nível do Canob, porque de alguma maneira eu acho que o Cuidio ele também está bem. eu sinto que ele tem mais ferramentas. É um cara que eu acho que tem um passe melhor, é um cara que eu acho que pode ser mais perigoso, é um cara que eu acho que pode criar mais situações ali. Então, acho que de momento eu até iria de Canob. Então, hoje o meu quarteto ofensivo seria Vitor Bueno, Canob, o Terãs e Vitor Roque. Aí Pablo e o Cuidio seriam boas alternativas pro segundo tempo. Ainda tem uma regada que eu acho que é um garoto que pode nos ajudar ao longo da temporada. Ainda tem Romo. Eu não que eu esteja falando ah não, bota o Cuidio no banco que está tudo bem, bota o Pablo no banco que está tudo bem. É uma dor no coração imensa. Porque a vontade que dá é pra jogar com o Fernandinho, Vitor Bueno, Terãs, Canob, o Cuidio, o Pablo e o Vitor Roque. Jogar com todo mundo. Mas eu acho que você não pode abrir mão do equilíbrio a partir do momento que o seu sistema ofensivo ele te dá uma resposta muito boa. O equilíbrio é uma coisa e o seu sistema ofensivo te dá uma resposta muito boa ou é outra coisa completamente diferente. Sabe? E eles podem caminhar juntos. O que não pode acontecer é ser um time extremamente ofensivo sem equilíbrio. Sabe? Ah, mas é só todo mundo marcar. Não é assim que as coisas funcionam. Você precisa ter distribuição em campo, ocupação de espaço. Hoje o meu quarteto é esse. E eu quero saber o seu. Deixa aqui nos comentários. Tchau. Tchau.